O Vinho Verde O Vinho Verde O Vinho Verde Recordo a mágoa, recordo a pena que com ele vivi Bom português, regressa breve e vai viver Vamos brindar com o Vinho Verde que abre o meu portugal E o Vinho Verde me fará decorrar Aldeia branca que deixei atrás do mar Vamos brindar com o Vinho Verde De voltar ao mar Vamos brindar com o Vinho Verde que abre o meu portugal E o Vinho Verde me fará decorrar Aldeia branca que deixei atrás do mar Vamos brindar com o Vinho Verde Vamos brindar com o Vinho Verde Vamos brindar com o Vinho Verde